Mais assunto que eu quero falar com vocês é a respeito da nova camisa do Cruzeiro Onde nessa última segunda-feira também teve mais uma postagem a respeito assim desse possível novo uniforme Nas suas redes sociais onde o Cruzeiro postou uma foto que dava para ver um pedaço de uma camisa Com o símbolo do Cruzeiro, escrito Cruzeiro Esporte Clube e o ano da fundação Principalmente assim, destacando as estrelas, mas tendo um formato bem parecido por exemplo Com a que eu vou deixar aqui na imagem e com a logo do canal aqui do Cruzeiro News Nosso canal aqui com a logo bem parecida que pode ser a do uniforme agora para a temporada de 2022 Essa publicação que é a respeito dos 79 anos celebrativos do primeiro jogo do Cruzeiro Chamando Cruzeiro Esporte Clube, foi há 79 anos que completou nessa última segunda-feira E que nessa arte que o Cruzeiro fez para essa publicação mostra assim aquele escudo da época Que deveria ser utilizado, que pode ser utilizado nesse uniforme da temporada de 2022 Enfim, um Cruzeiro que há muitas temporadas tem utilizado apenas as estrelas no logo, como igual a esse aqui E o Ronaldo talvez pode chegar com mudanças tendo novamente a volta de um escudo Que seja aquele mais simples com a borda e as estrelas no meio Igual, bem parecido com esse aqui do canal Então assim, um modelo que já tinha sido vazado no final da temporada passada Em dezembro do ano passado Pode ser que seja um exemplo bem parecido do que vai ser para essa temporada Uma possível foto que já foi vazada nas redes sociais há um pouco mais do que dois meses E que eu deixei aparecendo aqui para vocês Enfim, eu prefiro muito mais as estrelas, vou ser sincero com vocês Ainda mais se for escrito alguma coisa, igual nessa última imagem Não acho que ficaria muito interessante, muito menos o tom da cor Eu não achei muito legal esse tom aí, eu não sei se pegaria muito bem Principalmente sendo a opção de uniforme número 1 Quem sabe aí o Cruzeiro só está fazendo uma jogada de marketing para chamar muita atenção para esse lançamento E no final das contas, essa vai ser a camisa 2, camisa 3, 4, por exemplo Para a temporada E a camisa principal, o Cruzeiro não pode mexer bem pouco Eu até vi no Twitter, não sei se eu vou conseguir achar essa imagem novamente Mas vi um torcedor do Cruzeiro que fez um modelo de camisa Que eu achei super interessante, até tinha colocado todos os patrocinadores e tudo mais Que eu achei pelo menos umas 3, 4 vezes melhor do que essa que está sendo especulada Realmente se for, eu vou ficar um pouco decepcionado Mas vamos ver como vai ficar essa camisa aí dentro de campo Até porque o Cruzeiro, o Ronaldo e a Adidas De forma alguma vão querer fazer, por exemplo, uma camisa feia Até porque eles dependem bastante das vendas de camisa Para continuar a parceria e também pensando Para esse fluxo de caixa da temporada de 2022 Enfim, quero que você deixe aqui nos comentários O que você achou a respeito desse novo uniforme Se você acha que vai ficar legal, se você acha que não Estou curioso para saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários Penúltimo...